Vai vir a Kingsnake, se vier a Kingsnake eu vou tirar pra mim Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo no CSGO.net, só que um pouco diferente Tô com o meu amigo Ian, ele já participou de um vídeo aqui no canal, não deu sorte Não dei sorte nenhuma abrindo caixa na Valve, de jeito nenhum Mas hoje no CSGO.net, hoje a gente vai estourar Então manos, durante o vídeo eu vou explicando pra vocês como vai ser o vídeo de hoje Mas se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva, deixa o likezão aí no vídeo, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E deixa um comentário também falando sugestões de futuros vídeos e trollagens pra eu fazer com o Ian Com o Ian? É, porque eu quero Então vamos lá pro vídeo Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição E manos, eu tô aqui hoje com 500 dólares e 500 bonus points no CSGO.net E se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra abrir caixinhas É muito simples, é só você entrar no link que tá na descrição e vir aqui ó, clica no verdinho e utiliza o cupom promocional SAULO54 Você vai ganhar 25% de bônus do depósito. 25% de bônus de 100 é? É isso aí, então se você depositar 100 dólares, você ganha 25 dólares de graça 10 dólares, 2,50, assim por diante Aí você clica em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, bitcoin ou skin Se você quiser depositar via boleto, você clica aqui em via G2AP Boleto, coloca o SAULO54, tudo maiúsculo E a quantidade de dinheiro que você quer depositar 10, 20, 30 dólares, aí vai de cada um Ian, você sabia que todos os meses eu sorteio uma skin sensacional pra galera que usa o meu cupom no CSGO.net? Não, sabia, inclusive eu nunca ganhei, mas... Não, você não vai ganhar, porque você é meu amigo Eu posso ganhar Se ele ganhar, vocês vão falar o quê? Marmelada Então mesmo eu sorteando, deu a Ian, não posso te dar Mas vocês podem ganhar Vocês podem ganhar, vocês podem ganhar E pra participar do sorteio dessa faca, dessa daqui, pega aí, pega aí a faquinha Ah, moleque, deixa essa faca aqui, hein Ela, ó, essa faca aqui é uma M9 Doppler, ela vale 1.600 reais Pra você ganhar ela, basta você utilizar meus cupons no CSGO.net e mandar print no formulário Quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona Teste agora mesmo a plataforma, o link está na descrição Então vamos começar Basicamente a ideia do vídeo de hoje é A gente vai abrir uma caixa, por exemplo, vou abrir essa caixa de faca aqui de 150 dólares Antes de eu abrir ela, o Ian vai falar Você vai vender ou você vai ficar Se ele falar que eu vou ficar, eu vou ter que ficar com a faca que vier Aí eu vou guardar no inventário aqui do jogo Depois no final a gente vê qual que a gente vai tirar pra Valve ou não E se ele falar que eu vou vender, pode vir a melhor faca do universo Que eu vou ter que vender de qualquer jeito Então a primeira a gente vai vender ou vai ficar? A gente vai ficar A primeira é a primeira Então tá bom, a primeira a gente vai ficar então Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui Tá muito alto, ai meu Deus Pronto A gente vai ficar com isso aqui É, é antes eu falei que ficava Caixa do Fallen Agora é a minha vez, a gente vai vender a primeira A primeira a gente vai vender Já caiu uma linda só Imagina se tem, sei lá, uma caramba de título Ai, de boa, veio uma USP, a gente vai vender a USP A gente vai abrir mais uma do Fallen A gente vai vender o FK, Ian Agora eu vou vender Vai vender também Não tá confiando no Fallen, não? Inclusive estaremos no Major no Rio de Janeiro, hein Eu e o Ian Eu estarei no Major A galera vai pedir pra tirar a foto com você Vamos vender daqui Pô, deu ruim Agora eu vou abrir três de uma só vez do Fallen Primeira vender Ficar E ficar também Ficar também? Só vamos vender a primeira Tá, vende a primeira Então essa daqui a gente vai vender E essas duas a gente vai ficar Nossa, mas só veio coisa mais ou menos A primeira a gente vai vender A MyCard Ah não, a USP 160 dólares a USP Tá, mas... É, duas vezes móvel Uma hora que a gente fica Uma a gente vende, deu certo Vou abrir uma dessa Operation Aí, vamos ficar Vai vender Vai vender Vai vender, vai vender Eu acho que vai vir, sei lá, uma... Uma CZ Isso pior que essa AK é da hora, viu? Vai vender 100 dólares Tá, mas vai vender Falou que vai vender, vai vender Ai, meu Deus Tá, estamos com 14 bonus points ainda 14 bonus points Dá pra abrir uma do Flame Essa vai ficar Vai ficar? Eu acho que vai vir Que coisa ruim Tipo essa CZ Nitro A USP Não Não Como é que 10... 90 centavos 10 dólares Tá bom, tá bom Tá, agora 558 dólares Ian, agora o negócio vai ficar sério A gente vai abrir duas caixas de faca de uma só... De luva, quer dizer, de uma só vez Olha as luvas que podem vir A primeira... A gente vai ficar... E a segunda a gente vai vender Tá A primeira... Aqui, ó Ficar, vender Tô nervoso A gente vai ficar com essa daqui Caramba Então... Essa aqui que a gente vai vender mesmo, né? É Então vamos abrir mais uma Vamos ficar com essa luva aqui agora Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar com essa luva aqui Agora vai ficar na rua Ah, vai vir a Kingsnake Se vier a Kingsnake Eu vou tirar pra mim Ah! Ah! Uhul! 500 missão! Uhul! É isso, caramba! Pandorinha! Ufa! Vamos ficar com ela Inclusive, já vou até solicitar aqui Vamos fazer um contrato Com essas tranqueiradas O produto que nós ficamos Vai 600 dólares A gente lucrou bastante no vídeo de hoje Então foi 600 dólares Deu bom, mulher? Ah! Não, mais ou menos Não! Nossa senhora! Erramos! Uhul! Tá bom Mas a Pandorinha... Vamos para não comprar Vou abrir mais uma caixinha aqui Vai ficar ou vai vender? Vendi Vai vender agora? Vai vender agora Nossa! Eu tô vendo De uma Talon Page, mano Acertei a Talon Pelo menos Não é Page Mas acertei Ó, chegou a Luvinha O Ian só foi ali Buscar uma água Já tá voltando Então vamos aceitar aqui A transação Veio uma Pandora De... Uhul! Uhul! Quero ver qual o estado Que ela tá... Mano, eu só vou aceitar Aceitei Quero nem saber se veio Veterana de guerra Bem desgastada Feio de teste Veio veterana de guerra Eu acho que ela vale mais Do que tá falando no site Tenho quase certeza 2.407 reais Ela vale 585 dólares É, mais ou menos A mesma quantidade É Essa faca aqui Vamos vender, né? E vamos abrir Qual faquinha? Ó, mais... Vamos abrir Na moral, Ian 4 bitcoins Se vier uma faca GG Eu pulo na piscina Você sabe que tem um Grande chance de vir faca Eu pulo na piscina de peito Você pode falar Agora Agora A gente vai descer Você vai pular na piscina do prédio Sim Eu vou filmar Pode filmar Não vê, faca Deu um choque aqui Calma, né? Ainda tá valendo Não, por quê? Ainda tem dia Mais duas Então Nessas duas Se vier a faca Você vai ter que pular na piscina de peito Se for... Sem toalha aí, né? Ai, não deu Calma Mais uma chance, mano Inclusive o Ian Lê todos os comentários do vídeo Lê todos os comentários Se quiser me zoar Falar mal de mim Eu respondo E pego mal também Você xinga o povo Dá pra abrir mais duas Vamos ganhar uma faca Pra o Ian pular na piscina Dão de peito na piscina Agora Tá calor E eu vou filmar O celularzinho Fica chão Caramba Não vem a faca, mano Calma Vai vir Calma que vem Eu não quero, rap Eu quero a faca Pra pular de peito na piscina De peito Você sabe que é de barriga, né? Pra pular Tom Pra doer, meu Isso aqui é ruim Vai, vai Eu vou te dar o bônus Uma faca agora Tá vindo faca, mano 24 Ó Duas caixas do saulão Eu quero fazer o Ian Pular de peito na hora Vou É Eu não pulei na piscina hoje Ainda Ainda, hein Próximo, não Deixa eu ver a luvinha Lá dentro do jogo, Ian Tá bom Essa foi a luva que a gente ganhou No vídeo de hoje Hum Bonita, hein? Tá com float 062 Um float muito bom Pra uma veterana de guerra Da hora, mano Sabe com qual faca Que essa minha luva combina? Ela combina tanto com a Talon Ultraviolet Quanto com a Safirinha Ó, primeiramente a luvinha com a Safirinha Bom, Ian Não, bonito, velho Kitzinho como? Tá lindo Style, hein? Styleera Uh, da hora E agora com a Talon Ultraviolet Também Interessante Interessante Eu gostei porque o O casaco do Da skin Valorizou mais a luva Casaco da skin? Aqui, pô Uh A roupa que o A skin da roupa que o cara tá Tá na Disney Não tô na Disney, cara A roupa do agente valorizou a luva e a faca? Valorizou a luva Então deixa aí nos comentários Qual kit ficou mais da hora Com a luvinha Pandora A Talon Ultraviolet Ou a Safira Deixa aí nos comentários Fechou? Então manos Esse foi o vídeo Conseguimos faturar uma luvinha Pandora Que é muito rara Inclusive O Ian merece essa Pandora pra ele? Então vamos deixar aí no ar Talvez Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu ganho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E... Valeu galera Tchau Tamo junto Mês Tchau